quem está aqui é a sarinha a sarinha agora vocês não sabem, a sarinha vai fazer nft ela vai entrar para o mundo dos nft bom, então viram um vídeo aqui na internet como criar, vender nft que eu quero ir para esse ramo aí também, certo? eu queria mostrar uma coisa ela vai mostrar, pera aí deixa eu só introduzir aqui o pessoal aí tem um rapaz que ele ganhou 2 milhões de dólares vendendo umas baleias assim, eu não vou entrar no contexto todo, né informando o que é nft que eu não me aprofundei, eu estou vendo os vídeos aqui para me aprofundar e eu quero fazer arte assim nft também, aí a sarinha vai fazer também ah, voltamos então, ó, aí a gente vai vamos lá, sarinha vamos ali, cadê? aonde está o teu desenho? aqui? ah, então pera aí então é o seguinte, vamos virar para cá aqui está vindo a luz aí a Sara, ela ela fez o primeiro desenho nft a gente vai transformar esse desenho depois em nft depois a gente vai vai fazer direitinho esse daqui é o primeiro aí depois eu vou passar no photoshop vou ver os programas que utilizam, né? para a gente transformar em nft eu estou vendo os vídeos, estou vendo como é que é tem umas plataformas eu já tenho o metamask, né? o metamask, ele... é assim, ó, Sara aí eu já tenho o metamask, né? o metamask é onde você cria as contas já estou pesquisando o Opencia também aí a Sara então vai mostrar o primeiro desenho que depois a gente vai transformar em nft ela viu da baleia aí depois a gente faz um outro tipo de baleia, né? não vai copiar o rapaz aí vamos lá, vai tcharam suspense, 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 vai suspense para o pessoal aí, ó ela fez um... esse daqui quem que é? venus é o venum do Homem-Aranha, ó é venus, não venum venus? é venus venus, então é venus ela falou venus, é venus e aqui a gente vai transformar em nft depois ó, vamos ver pra cá, ó aí dá pra ver ó, é esse desenho aqui ela fez uma baleia, né? é uma baleia fumando um cachimbinho e ela está com a mão aqui, né Sara? ela está com a mão lá ela vai pegar o cachimbo ali aí está saindo até fumacinha e com chapéu, tá? então os nft aí estão ganhando espaço, né? eu vou entrar nessa daí também já tem uma certa facilidade pra tecnologia então a gente vai fazer aí vou introduzir a Sara também ela não sabe mexer muito bem no computador mas eu vou... eu sei sim eu vou ensinando ela eu sei mexer no mouse aí sabe mexer no quê? no mouse no mouse, ó já está bom aí depois eu vou ensinando você a mexer no teclado, essas coisas mas é difícil ali eu também já sei mexer no teclado eu sei que na setinha dá pra enfocar não vai ter mais coisa então tá bom ela sabe bastante coisa então é isso aí pessoal a gente vai fazer arte nft, né Sara? vamos aprender aqui e vamos lá vamos ganhar... quantos milhões você acha que a gente ganha no primeiro ano de nft? milhões e setenta reais quanto? milhões e setenta setenta milhões? sim caramba, então tá bom aí eu abro uma galeria comunitária pro pessoal expor quadros, né? de graça lá setenta milhões? então dá tchau aí pro pessoal tá abraçando aí você calma que vai sair, vai sair ai quase não, não saiu pronto beleza, eu dei um abraço aí em vocês então é isso aí vamos partir parte dá tchau pro Vênus é o Vênus é o Vênus e como é que é o nome da baleia? é... baleia fumaceira baleia fumaceira mostra aí de novo ó, baleia... não, vira aí acho que tá errado ah não, tá certo, tá certo ó, baleia fumaceira dando tchau pra vocês também e é isso vamos pro NFT também valeu pessoal até mais tchau